Um matador De agora em adelante, você será o Sr. Ávila Um negócio perigoso E um contrato mortal Tengo que matar um homem Claro, é o seu ofício, não? Mas este é especial Domingo, dia 26 de maio Estreia a nova série original da HBO Sr. Ávila Uma história intensa e imprevisível Onde quem quebra as regras Pode terminar muito mal Sr. Ávila Foi escrito pelos irmãos Walter e Marcelo Slavich Autores da série de sucesso da HBO Treze capítulos eletrizantes Filmados durante quatro meses Em 130 locações da cidade do México Esta produção original da HBO É estrelada por um grande elenco Com nomes como Tony Dalton Nylea Norvind Adriana Alonso Jorge Caballero E Carlos Aragón Sr. Ávila Ele faz da morte um negócio Convidamos você A acompanhar essa super produção Todo domingo A partir de 26 de maio Na HBO Todos acabaremos dentro de um Natal Eu sou a Sandra Garcia Eu sou o Elan Lima E até o próximo TV Break Tchau 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 Tchau